E no Hospital de Urgência de Sergipe, maior unidade do Estado, a taxa de ocupação dos leitos preocupa. O repórter Leonardo Barreto, ele tem as informações. Leonardo? Aqui no Hospital de Urgências de Sergipe, maior hospital público do Estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 92%. A mesma se aplica ao total de leitos de UTI da rede privada. Já no total de leitos de UTI da rede pública, a taxa de ocupação já é de 81%. O governo do Estado informou que nos próximos 15 dias deve abrir 50 novos leitos de UTI. Nesse final de semana, foram antecipados feriados pela Prefeitura de Aracaju e pelo governo do Estado, na tentativa de aumentar o isolamento social. A taxa ideal é de 70%, mas na capital, o maior índice foi registrado no domingo e foi de 47,8%. Ainda bastante longe da taxa ideal. Leonardo Barreto, para o Jornal do Estado. Obrigado, Leonardo.